O Fluminense recebeu o Nova Iguaçu na noite deste domingo no Maracanã e venceu por 2 a 1, com tranquilidade, a equipe com a pior campanha da Taça Rio, segundo turno do Carioca. O Tricolor abriu o placar logo aos 11 com Pedro, e ampliou aos 18 com Reginaldo, o Nova Iguaçu descontou com Yuri Pimentel, aos 21 da segunda etapa. Com a vitória, o Fluminense está garantido nas semifinais do Campeonato Estadual, e tem bem encaminhada a classificação para a disputa do título do segundo turno. A situação do Nova Iguaçu, entretanto é bem complicada, na zona do rebaixamento, a equipe da Baixada Fluminense depende dos resultados da última rodada para escapar da degola. Na sexta e última rodada da Taça Rio, no próximo domingo, o Fluminense fecha a Taça Rio e Macaé, enfrentando a Cabo Friense no Moacirzão. Já o Nova Iguaçu recebe o Macaé, no Laranjão, o jogo, Fluminense e Nova Iguaçu fizeram um jogo morno no Maracanã. O domínio foi total do Tricolor, que manteve a posse de bola e ditou o ritmo da partida. No início, foram 10 minutos de trocas de passe em seu campo e pouca agressividade, mas na primeira vez em que avançou de forma mais incisiva, o gol saiu. Aos 11, Robinho tabela com Gilberto pela direita e avança em velocidade em direção à área. Ao penetrar, viu Pedro no meio e tocou, o atacante matou a bola e mandou para o fundo da rede. O Nova Iguaçu não reagiu e o Fluminense continuou dono do jogo. Aos 17, Sorzana cobrou falta do bico da área pela esquerda, e mandou no canto, mas o goleiro Jefferson se esticou e mandou para escanteio. O mesmo Surnoza cobrou do lado direito do campo e levantou na área. O zagueiro Reginaldo entrou pelo meio da defesa e testou no canto esquerdo, ampliando a vantagem do Fluminense. Com 2 a 0 no placar, o Fluminense parecia ter liquidado a fatura e jogava em ritmo de treino, diante de um adversário que não mostrava capacidade de reação. Após o intervalo, o Fluminense retornou para a etapa final sem alterações. Já no Nova Iguaçu, o técnico Edson Souza trocou Vinícius Paquetá por Robinho, no comando do ataque. Depois de tirar o pé do acelerador na segunda metade do primeiro tempo, o Fluminense votou o mais ligado para o segundo, provavelmente depois de uma conversa com o técnico Abel nos vestiários. O Nova Iguaçu, por sua vez, procurou reter mais a bola e acertou a marcação, mas não conseguia furar a marcação do Fluminense e chegar perto do gol. O jogo ganhou em movimentação, mas nenhuma das duas equipes ameaçava o gol adversário. Após a parada técnica, o Nova Iguaçu mexeu de novo e Uri Pimentel entrou no lugar de Vinícius Mateus. Com uma bola rolando, já Edson tocou a mão na bola próximo da área pela direita da defesa e o árbitro assinalou a infração. Caio César cobrou no meio do gol, mas o kick da bola enganou Júlio César que não conseguiu segurar e rebateu com a canela. A bola voltou para Uri Pimentel acertar cabeçada e diminuir para a equipe da Baixada Fluminense. O gol acordou o Fluk e passou a buscar o gol com mais decisão, mas também animou o Nova Iguaçu que, sem nada a perder, começou a acreditar no empate. O panorama, porém, não durou muito, e o final do jogo foi desanimado com o Tricolor segurando a bola e o Nova Iguaçu conformado com a derrota. Ficha técnica Fluminense 2x1 Nova Iguaçu local, Maracanã, no Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, data, 11 de março de 2018, domingo hora, 19 horas e 30 minutos, de Brasília. Renda, Renda, R$ 110.125,00, público R$ 3.849,00, R$ 3.317,00, pagantes, árbitro, Lenilton Rodrigues Gomes Jr., assistentes, Daniel do Espírito Santo e Ivan Silva Araújo, cartões amarelos, Reginaldo, Flu, Daniel, Nova Iguaçu, gols, Fluminense, Pedro, aos 11, Reginaldo, aos 18 minutos do primeiro tempo, Nova Iguaçu, e Yuri Pimentel, aos 21 minutos do segundo tempo, Fluminense, Júlio César Gilberto, Matheus Norton, Gã, Ibanez e Reginaldo, Douglas, Jadisson, Júnior Sornosa e Ayrton Lucas, Robinho, Matheus Alessandro, e Pedro Pablo Diego, técnico, Abel Braga Nova Iguaçu, Jefferson, Daniel, Rafael Azevedo, Murilo Henrique e Lucas, Vinícius Matheus, Yuri Pimentel, Paulo Henrique, Rafael Neuhaus, Caio César, Wesley, Wesley e Dieguinho, Vinícius Paquetá, Robinho, técnico, Edson Souza.